e galera beleza fazer mais um vídeo aqui no canal de um carro bem comentado aí da volkswagen é um novo polo isso aqui é um polo 2020 2019 2020 só que esse aqui é o polo msi ele é o polo 1.6 né motor msi 4 cilindros 1.6 117 cavalos vou mostrar para vocês aqui deixa eu abrir o porta-malas acionamento elétrico porta-malas essa versão aqui do polo gente bastante plástico né só que o acabamento aqui desse carpete aqui ele é um ele é melhor que do honda fit do toyota yaris né vocês já viram aqui no canal ele acaba sendo um pouco melhor é ruim ainda é caro pelo que oferece né mas tá aí aqui deixa eu ver se eu consigo levantar aqui vocês verem o acabamento dele é uma outra pintura o step dele deixa eu ver aqui que aro que é aro 14 tá o step do um up bem assim ó bem simples aqui o acabamento é uma vergonha né os caras fazem é uma vergonha aí gente as lanternas dele não tem led né dessa versão aqui aqui fica o triângulo né dele o acabamento dele é pintado na cor do carro interno as rodas ó vendo a diferença aqui ó se você bater de leve ó não fecha eu vou bater forte para fechar aí bati forte ele fechou os pneus dele vem com os pneus continental né aí a medida do pneu é aro 15 perfil bem alto essa versão aqui vem com calotas e rodas de ferro aqui ó as linhas do carro são bonitas a tampa do combustível né só você apertar e abrir agora vamos para a parte que interessa que a parte interna do veículo 6 aqui ó parte traseira bastante plástico não tem nada cromado banco é um pecado não é bipartido dessa versão aqui né o banco ele desce mais não é bipartido mas não é bipartido aqui ele tem os cintos né o teto dele bem simples o acabamento o espaço interno dele aqui é bom né não tem porta nada os bancos são bem simples essa versão 1.6 aí ó tá aqui o carro é bastante plástico tô vendo é bastante plástico carro muito simples é realmente um gol né falar que o o polo ele seria o novo gol né mas aí resolveram lançar como polo é bem simples esse aqui é automático ele tem abertura do porta-malas aqui tem os modos de condução é esportivo né e o automático esportivo nada mais o s ali é para você fazer as trocas manuais eu achei legal que mesmo automático ele indica em que marcha você está então painel dele aqui ele tá no etanol fazendo seis e meio na cidade não é um carro econômico né não é um carro muito econômico ele tem os controles no volante é controles de bluetooth que você mexe com status do veículo dados da viagem status do veículo inspeção em 600 quilômetros e tá aí eu vou andar um pouquinho com eles para vocês verem as impressões que eu tive do carro volante bem simples emborrachado né ele tem airbags nos laterais do banco aqui ó os bancos com airbags né então não é um carro mais seguro mas realmente esperava mais do polo um pouco decepcionado é amba a iluminação dele pois eu mostro a noite esse botãozinho aqui gente é do gol desde os anos 90 tá é o mesmo botão do gol tá então gente o motor dele como vocês podem ver ali ó ele vai indicando a marcha que ele tá ó né se você acelerar um pouquinho o motor de 117 cavalos é bem equivalente a 1.0 que é turbo né assim só que eu acho que 1.0 tem mais torque que eu não acelerado vocês vêm aqui ó 0 a 100 dele é uma eternidade né esse é um jeito dele outro jeito você muda aqui para o lado o câmbio né ó e aqui ele tá no manual ali tá vendo eu posso reduzir ou não ó tá no manual aqui na quarta ó terceira segunda ó aí ele troca sozinho ou eu troco na mão tá vendo caiu um negócio aqui ó vou na primeira ó primeiro ó tá vendo aí ele vai fazer uma troca sozinho motor dele é bom ele não ele não não super motor assim mas ele acaba sendo sendo bom aí pra pra andar né tá aí o rádio dele é bem simples né essa versão aqui bem fraco o som eu achei não achei um som muito bom não tá aí o carro ele é muito caro pelo que oferece o Polo talvez as outras versões sejam mais completas ó aqui ele tem as luzes ó luz de porta ó andando com ele aqui tá em segunda mas ele tá indicando que teria que tá em quarta tá vendo em terceira por quê? porque ele tá no manual deixa ele no manual e vai esticando a marcha ó o legal desse câmbio quando eu coloco no D por exemplo aqui se eu tiro o pé ele dá uma reduzidinha ó ele reduz ele não é aqueles câmbios que deixa o carro solto isso é legal os comandos dele de os comandos de de volante aqui ó são bem acessíveis são bem fáceis na mão aqui limpador de para-brisa ó é bom ele tem uma cobertura legal mas é um carrinho que deixa a desejar aí ele não é muito econômico 6,5 no etanol na cidade não é um consumo muito bom depois eu vou fazer o consumo dele no vou fazer o consumo dele depois na gasolina pra vocês verem beleza? conjunto óptico dele ó com máscara negra não tem LED né vou abrir aqui o capô pra vocês verem motorzão MSI aqui o carro tá com 18 mil quilômetros veja como que vibra o motor ó tá vendo essa vibração aqui gente isso aqui é por causa do etanol né o motor flex ele não é muito bem ajustado ele fica dando essa tremida aqui ó tá vendo o acabamento dele todo parafusado aqui a parte interna é pintada também tem dois trincos de capô e tá aí bem legal a pena que não tem LED nessa versão outra coisa é o acabamento ó a borracha dele é aqui né ele não tem borracha dupla mas o acabamento aqui é muito bom ó o acabamento do carro é bom mas é muito caro pelo que oferece beleza? vou fazer mais vídeos dele aí abraço e não tem borracha do carro e não tem borracha do carro